Brasil, oh meu Brasil, chegou a hora O sol da liberdade vai brilhar Não será em vão a nossa luta Hoje o mundo pergunta Quando este gigante irá despertar O pobre chora de agonia O rico embala sua rede O meu Brasil ainda é Só uma água na parede O pobre chora de agonia O rico embala sua rede O meu Brasil ainda é Só uma água na parede Vai mudar Vai mudar O marinho nova A chuva do sindacal Chega de corrupção O larinho branco Seu lugar é na prisão As injustiças sociais Não existirão jamais No amanhã republicano Quem for mais alto é outro plano E no amanhã O meu Brasil ainda é republicano E quem for mais alto é outro plano E no amanhã O meu Brasil ainda é republicano E no amanhã O presidente O presidente Eu geraligo Ele é o que está no marco, ele é o que está no marco!